Hoje, 5 de setembro de 2020, a barreira sanitária aqui na entrada da cidade de Bonito, neste feriadão de 7 de setembro, sob o comando da nossa chefe da vigilância sanitária, a doutora Mariana, e posso falar para vocês que está semelhante a um réveillon, uma fila muito grande de carros aqui no centro de atendimento ao turista, onde está a nossa barreira, até ali na região do centro de convenções. Um trabalho preventivo, orientativo, onde está sendo feita a aferição da temperatura de todas as pessoas que estão dentro dos veículos e também anotando a placa de todos os carros que estão chegando aqui em Bonito, seja de bonitenses ou seja de outras cidades. Legenda Adriana Zanotto